Será que aqueles que são dependentes também não vivem paralelamente um quadro clínico em que eles eventualmente estão utilizando a saúde, quer seja de municípios, quer seja de estados, quer seja a nível federal, evidentemente que usam. A Amazônia brasileira é sua importância crucial para o equilíbrio ambiental do globo. Foi e será sempre parte e insociável do território nacional e como tal será tratada. O mundo estará reunido na Itália sobre o sino da Amazônia durante o mês de outubro e evidente que o debate é exatamente a preservação da floresta e a sobrevivência dos povos.